Aqui é a rua Diamantina Centro E Patina Mangerais, deixa aquele gostei aí Para ajudar para todo o seu canal Seja sempre bem vindo aí Em 100 metros, passam na neve à direita Na rua Continua Depois entre a próxima à direita Entre a próxima à direita Depois entre a esquerda Se você passar direita aqui Você vai para 4 4, 5, 8 E aí 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 para moto, está marcada para moto ali tem um lima realmente aqui está ruim e aqui é o que é a parede? dai não O posteio chegará ao seu destino até o 303. O posteio chegará ao seu destino. O posteio chegará ao seu destino.